Oi, eu sou o David, agora vamos falar especificamente de Navisworks, ok? Ou como nós costumamos chamar, Navis simplesmente, entendeu? Eu não vou ficar falando Navisworks, meu inglês é horrível, entendeu? Mas olha lá, o Navis é uma ferramenta de análise, em suma, resumindo, resuma Navisworks em uma palavra, análise, análise de projetos, tá legal? Então, daqui para frente, análise, você vai ver que todas as outras coisas estão relacionadas à análise, ele analisa grandes projetos, grandes projetos, tá? Coisa que numa ferramenta como o Revit, por exemplo, você não conseguiria abrir com uma máquina convencional, vamos dizer assim, projetos com várias, com todas as disciplinas dentro dele. Vamos ver alguma coisa? Vamos ver alguma coisa. Olha lá. Beleza, vou aqui no Navis, olha, tem essa torrezinha, tranquilo, tá? Mexi aqui, ó, tá? Esse projeto aqui vai estar disponível, os próximos que eu vou mostrar não estão disponíveis, porque são projetos de cliente. Não adianta mandar e-mail, fazer uma ziquezira, não adianta, irmãozinho. Eu não posso mandar os outros projetos. Esse eu vou mandar, vai estar lá no conjunto de arquivos de material de suporte. Então, olha, você gira para um lado, gira para o outro lado. Vamos ver outro projetinho. Não está falando de projeto grande, né? Aqui, ó, a estrutura de uma torre, tá certo? Deixa eu carregar aqui, ó. Legalzinho, ó, posso girar, dar um zoom aqui. Olha que maravilha. Você consegue analisar e visualizar várias... Ó, vou entrar no negócio. Isso aqui é naves, tá, meu querido? Ó, fica aproximado, ó. Legal, né? Beleza, mas ainda pode ser mais complexo e maior. Vamos para o outro. Que é o meu Sirius. Orgulho desse projeto, hein? Aqui, ó, vou dar um zoom aqui. Eu vou entrar aqui para você ver. As disciplinas. Vou pegar esse cara, vou pegar o pan, que tem um controle maior, ó. E vou depois do pan, eu vou no olhar. Olha a quantidade de disciplinas. E você consegue manipular no computador. Então, meu computador não é lá essas Coca-Colas, um grande computador. Não, é um computador legalzinho, tá? E você tem a visualização de vários sistemas, de várias informações, tá certo? Do projeto. Então, o Navisworks também é uma ferramenta de análise de projetos grandes. Porque você coloca... E olha, aqui não está... É, nesse arquivo aqui não está estrutura nem arquitetura. Você pode e vai controlar vários projetos. Aí eu vou abrir um outro aqui, ó. Deixa eu ver aqui. É, não está aberto. Mas eu vou abrir aqui, ó. Vou pegar aqui um desses. Ih, Deus e Guizira. Espera aí, irmãozinho. Vou pegar esse aqui, ó. E vou trocar ele. Aqui, ó. Abriu. Este aqui, ó. Aqui tem... Olha que legal. Eu adoro esse projeto. Gente, é muito doido isso. E olha, dias, 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 dias. Muitos dias de trabalho para montar, analisar. Análise aqui é uma loucura infernal. Deixa eu esconder isso aqui. Hide. Esconder essa laje aqui. Pode clicar aqui também. Já adiantando um pouquinho da aula, né? Vamos aprender tudo isso, tá? Vários sistemas. É tão complexo que é até complicado de mostrar, de apresentar, né? Então, o Naves tem... Então, o Naves tem... Tem essa... Essa... É... É... Ok? Bem, agora vamos voltar aqui para o nosso slide. Projetos mil. Grandes projetos. O compartilhamento de informação. Quando você está trabalhando com o Revit, por exemplo, e com o Naves também, você compacta o arquivo e manda este arquivo para os parceiros, para o cliente, para o... Para quem você quiser. Manda para a tua irmã, manda para a tua mãe, manda para quem você quiser. Porque qual é a vantagem? Ele não pode mexer no projeto. Não é o projeto. Ele consegue analisar, ver de um lado, ver do outro lado, ver o andamento do projeto. Fazer a compatibilização. Se você é escritório de projeto, você vai mandar para a construtora, que tem um coordenador lá. Então, você compartilha a informação. Esse arquivo vai para a nuvem. Você trabalha com o Navisworks Freedom. Vou já falar. O Navisworks Freedom, irmãozinho, é Freedom, pô. É grátis, cara. Então, ele consegue analisar do outro lado lá, com uma ferramenta que ele não vai ter custo nenhum. Ele abre o 360 no tablet dele e analisa. O compartilhamento de informações é uma das grandes vantagens de se trabalhar com o Navisworks, que é um puta programa. Adoro ele. Tá legal? Compatibilização. Ele também faz a análise de quem está batendo com quem. Tá legal? Isso aí chama-se compatibilização. Tá? Então, se tem uma vica passando... Aqui, durante, mexendo nesses projetos, que você deve ter visto alguma coisa. Se eu olhar, depois volta o vídeo aí, vê se você enxerga alguma coisa. Quando bate uma coisa com a outra, aqui, a ferramenta aponta. Olha, ali tá batendo fulano com ciclano. Irmãozinho, nessa hora, o que você faz? Você altera o projeto, porque se tá batendo aqui no computador, vai bater lá na obra. Então, você resolve antes, para que não haja o quê? Para que não haja o conflito e o retrabalho na obra, irmãozinho. Então, a análise é uma puta ferramenta de compatibilização. O que mais? Planejamento 4D. Você percebe lá a palavra análise? O planejamento 4D também faz parte desse conjunto de metodologias de análise. Você vai vincular o 3D que veio do Revit com o planejamento feito no MS Project, curso que você já fez ou vai fazer ainda. Tá legal? E você vai analisar como o planejamento foi feito, porque você vai alocar aquilo no tempo. E você vai gerar uma filmagem de qualquer ponto, de dentro do projeto, de fora do projeto, olhando de cima, olhando de baixo, olhando por qualquer um dos lados. E você vai analisar se aquela metodologia de planejamento está adequada, aquela sequência de construtiva está adequada para o melhor planejamento da obra. Então, meu querido, este é o Navisworks. Tá certo? É isso que você vai aprender daqui para frente nesse curso. E realmente é fundamental. Aí tem uma perguntinha, David, para quem é esse curso? Embora seja óbvio, é para qualquer um que quer coordenar bem o seu projeto. Eu fiz um projeto, eu quero coordenar. Navisworks. Eu sou um coordenador, eu contratei um projeto de terceiros, eu estou numa construtora, numa incorporadora, e eu vou coordenar os trabalhos. Navisworks. Tá legal? Que vai muito além de compatibilização. Navisworks. Entendeu? Eu estou lá na ponta, eu estou no canteiro de obras, eu quero entender, olhar o projeto, dividir um projeto em apartamentos, ou em blocos, ou em colunas, ou em andares, ou em disciplinas. E agora chegou esses arquivos, aqui estou com um monte de arquivo na minha mão, porque eu vou executar a obra. Navisworks. Ok? Beleza? Então, para fechar essa aula com chave de ouro, o que o curso não é, irmãozinho? Não é um curso de planejamento, eu já falei para você, tá? Cozinharia Civil, colado no tiozinho que sabe muito de planejamento. Esse curso não é de planejamento, é das ferramentas. No caso, Navisworks e MSPros que você já fez ou já vai fazer. Também não é um curso de orçamento. O curso de orçamento já foi gravado e vai ser gravado no segundo curso. Tá legal? Porque orçamento é composição de preço, é físico financeiro, é curva ABC, é pareto, é encargos sociais, é atualização de banco de composições de preço, é SINAP, CINFRA, ORCE, FDE. Isso é orçamento. Aqui, Navisworks, não. Tá legal? Alguém vai dizer, não, mas o Navisworks faz orçamento também. Ele faz estimativa de custo, irmãozinho, é diferente. Tá legal? Mas, mesmo assim, você vai ver isso aqui nesse treinamento. Estimativa, não é orçamento. O orçamento é lá no SISP. Ok? Bom, eu sou o David e muito obrigado. Agora acabou a fase dos slides, né? Não tem mais slides e agora a gente vai cair pau aí na próxima aula, provavelmente, como é que instala o Navis. Tá certo? E depois segue as outras aulas aí pra frente pra gente aprender a manipular o Navisworks, tá? Eu sou o David Silva Pinto, este é o meu site. Ah, legal, você visitar o meu site também, tem várias coisas legais dos serviços que eu ministro, dos serviços que eu presto, tá legal? De modelagem e do nosso principal serviço que é a implantação do conceito BIM, que vai muito além deste treinamento ou mesmo de um treinamento presencial. Tá legal? Também gosto muito de palestrar, adoro viajar pelo país, tá certo? Conhecer gente nova, numa palestra assim de três horas, pensa num cara animado que eu fico, né? E consigo segurar todo mundo porque a troca de conhecimento é fantástica nessas horas, tá? Eu e meu público, tá certo? Eu e quem tá ali na palestra. Me leve, veja ao vivo e a cores o que é o BIM, entenda? Eu tenho diversas palestras, eu tenho palestras sobre o que é o BIM, BIM é orçamento de obras, 51 razões para mudar do AutoCAD para o Revit, tá certo? E planejamento de obras, canteiro de obras, eu vou representar um sistema de canteiro de obras, de gestão de canteiro de obras, fantástico, tá legal? São cursos de plugins e Revit para interiores, bom, são N palestras aí, bom, você vê no meu site, eu sou o David e vamos à próxima aula, valeu! Tchau! 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 Tchau!